Como você sabe, está chegando novamente a data do meu aniversário. Todos os anos fazem festa em minha honra e creio que este ano acontecerá a mesma coisa. Nesses dias as pessoas fazem muitas compras, o rádio e a TV fazem centenas de anúncios. Por todo canto, não se fala outra coisa a não ser os preparativos para o grande dia. É bom saber que ao menos um dia por ano, algumas pessoas pensam um pouco em mim. Como você sabe, há muitos anos começaram a festejar meu aniversário. No começo, parecia eu compreender e agradecer o que eu fiz por eles, mas hoje em dia, ninguém sabe por que razão os celebra. As pessoas se reúnem e se divertem muito, mas não sabem do que se trata. Estou me lembrando do ano passado. Ao chegar o dia do meu aniversário, fizeram uma grande festa em minha honra. Havia coisas deliciosas na mesa, tudo estava decorado e havia muitos presentes, mas sabe de uma coisa? Não me convidaram. Eu era o convidado de honra e ninguém se lembrou de me convidar. A festa é para mim. E quando chegou o grande dia, fecharam a porta na minha cara. Bem que eu queria partilhar a mesa com eles. Na verdade, não me surpreendeu porque, nos últimos anos, muitos me fecharam a porta. Como não me convidaram, ocorreu-me entrar sem fazer ruído. Entrei e fiquei num cantinho. Estavam todos brindando. Alguns já estavam embriagados, contando piadas, rindo, divertindo-se. Quando chegou a meia-noite, todos começaram a abraçar-se. Eu estendi meus braços, esperando que alguém me abraçasse. Ninguém me abraçou. De repente, todos começaram a entregar presentes, um a um. Os pacotes foram sendo abertos. Cheguei perto para ver, por acaso, havia algum para mim? Nada. O que você sentiria, se no dia do seu aniversário, todos se presenteassem e não dessem nenhum presente para você? Compreendi, então, que estava sobrando na festa. Saí sem fazer barulho, fechei a porta, fui embora. Cada ano que passa é pior. As pessoas só se lembram da ceia, dos presentes, das festas. De mim, ninguém se lembra. Gostaria que, neste Natal, você me permitisse entrar na sua vida, reconhecendo que há mais de dois mil anos vim ao mundo para lhe dar minha vida na cruz e, assim, poder salvar você, hoje, só quero pedir que acredites nisso com todo o coração. Vou dizer-lhe uma coisa. Já que muitos não me convidam para a festa que fazem, vou fazer a minha própria festa. Uma festa grandiosa como ninguém jamais fez. Uma festa espetacular. Estou nos últimos preparativos, expedindo os convites. Este é especial para você. Só quero que você me diga se quer vir. Reservarei um lugar para você. Incluirei seu nome na lista dos que confirmaram. Os que não aceitarem, ficarão de fora. Prepare-se, porque quando tudo estiver pronto, quando menos se esperar, darei-me a grande festa. Assinado, Menino Jesus. Feliz Natal. 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 Obrigado.